Música Oi pessoal, bom dia. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, teve a menor abstenção da história. Na primeira fase de testes, que foi realizada nesse domingo, 1 milhão e 200 mil pessoas não compareceram aos locais de prova, o que representa aí 23% do total de inscritos. A próxima fase vai ser no domingo que vem, dia 10. E a marinha confirmou o aparecimento de pequenas manchas de óleo na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no Pará. Ainda não se sabe se esse material tem alguma relação com as ocorrências no litoral do Nordeste e o material foi recolhido e levado também para análise. E hoje tem o lançamento do Papai Noel dos Correios, a campanha que todos os anos presenteia crianças em situação de vulnerabilidade. E esse ano, a campanha completa 30 anos. E nessas três décadas, ao longo dessas três décadas, a campanha já conseguiu atender o pedido de mais de 6 milhões de cartinhas. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe aqui as notícias com a gente na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais. Acompanhe aqui as notícias com a gente na TV Brasil e nas nossas redes sociais. Obrigado.